Música Nós já fomos criança e jovem Hoje estamos na terceiridade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Nós já fomos criança e jovem Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continua Cheia de felicidade Temos fé, temos vitalidade Temos Deus que nos deixa o som Alegria, amor e esperança Mostra a criança que existe entre nós Alegria, amor e esperança Mostra a criança que existe entre nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Vejam que turma legal Vejam que alto astral Salve a terceira idade Salve a terceira idade